A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, tem buscado atender da melhor forma possível as famílias acolhidas nos abrigos geridos pela municipalidade. Por isso, nesta segunda-feira, levou as vans odontológicas do programa Produzindo Sorrisos para o Parque de Exposições. No total, serão 120 atendimentos diários nas oito vans, sendo 20 na parte da manhã e 10 na parte da tarde, nos quatro pontos espalhados pelo parque. O programa é fruto do recurso destinado pelo senador Márcio Bittar. Segundo o prefeito de Rio Branco, a gestão tem buscado dar toda a assistência necessária às pessoas abrigadas. E agora, com as vans odontológicas, será mais um serviço que elas poderão usufruir. Isso daqui é uma forma de a gente demonstrar o amor que nós temos pela população de Rio Branco. Quando essas pessoas que aqui estão, são realmente as mais vulneráveis que a gente tem dentro de Rio Branco, porque estão morando nas beiras do rio, muitas vezes perderam tudo, tiveram que deixar suas casas, estão aqui. E muitas vezes elas não têm nem muita coragem de ir em uma unidade de saúde para cuidar da boca. Então agora é o momento, este é o momento. De acordo com a secretária municipal da Ascensa, Sheila Andrade, além da unidade de saúde instalada no parque das 7 horas da manhã às 11 horas da noite, de segunda a segunda, esta semana o município trouxe outros serviços para os abrigados. Esta semana, algo diferenciado, nós trouxemos as oito vans odontológicas e nós vamos boxe a boxe conversar com as pessoas, ensinar as pessoas nesse retorno para casa com relação às doenças, porque são muitas doenças que são causadas nesse retorno para casa. Entre elas, a principal é a leptospirose. Nós vamos estar conversando com palestras. Fora isso, a gente também vai ter atividade da Academia da Saúde. Toda tarde vai ter aqui, tanto para as crianças quanto para os adultos. Então vai ser uma semana de saúde mesmo, de levar conhecimento, de levar palestra para todas as pessoas que estão aqui dentro do parque. Para os abrigados, o serviço é de qualidade e vem para somar a tudo o que a Prefeitura já está fazendo por eles. É muito legal para a gente, para os filhos da gente. Está muito caro, porque o meu filho está precisando. E no momento eu não estou tendo condições para fazer isso tudo. É muito maravilhoso. Ótimo, porque aqui foi fácil, rápido e seguro. Cheguei e não fiquei nem dez minutos na fila, porque em outros cantos eu passei mais de ano e não tinha conseguido. Eu não tenho condições, isso aqui para mim, meu Deus, foi muito bom, muito mesmo. Eu e minha filha fizemos o tratamento, ela fez a limpeza e o sorriso está lindo.